Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melo, eu sou o Caio Nobre Galera, nós tivemos ontem uma live especial de 10 anos de aniversário de Killer Instinct E eles anunciaram pra gente um update mega robusto pro jogo Que inclui principalmente balanceamento dos seus personagens Entre outras coisas relacionadas a essa nova versão que se chama Anniversary Edition Que é a edição de aniversário graças aos 10 anos da franquia E aí eu vou trazer pra vocês aqui no vídeo de hoje as principais informações que eles trouxeram Sobre quem já tem a versão definitiva ou a versão básica do Killer Instinct Como é que vai funcionar esse upgrade pra essa versão de aniversário e tal E dá uma pincelada rápida aqui com relação aos balanceamentos que é muita coisa E eu vou deixar o link disponibilizado pra vocês aqui embaixo depois no comentário fixado Saudações deles, eu sou Caio Nobre, bora lá pra mais um conteúdo de Killer Instinct aqui Sim, já fizemos vídeos e lives sobre o game por aqui, rapaz, no canal do Meia Lua Se você curte os nossos conteúdos aqui, já deixa aquele likezão Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, sem mais delongas, pessoal, deixa eu trocar a minha tela aqui Pra gente poder começar a ver estas informações que eles passaram pra gente ontem no seu stream Ó, temos aqui o site oficial do Killer Instinct, tá? Que inclusive, a gente já pode ver uma das mudanças aqui que eles fizeram com relação a logo do jogo Deixa eu até colocar aqui numa tela maior antes da gente continuar pra vocês verem, ó Esse é o novo logo do Killer Instinct Como vocês podem ver, ele tá com um aspecto dourado e com um roxo aqui de fundo, né? E é uma das coisas que eles mencionaram ontem e eu saquei na hora que eu vi Pois eles estão fazendo aqui uma referência ao Killer Instinct Gold lá do Nintendo 64 Acho que vocês se lembram muito bem dessa versão Eu, particularmente, joguei pra caramba Então, eles fizeram essa mudança no logo aqui justamente pra poder fazer essa referência, né? Esse callback pra esse jogo do Nintendo 64 lá E eu achei uma sacada muito da hora pra eles introduzirem aí essa nova versão do jogo pra gente E aí, cara, vamos lá Começando aqui com as informações relacionadas a essa nova versão de aniversário Bora ver esse texto aqui Ele não é muito longo e traz as informações necessárias pra gente poder entender como é que vai funcionar essa nova versão aí, ó James Goddard aqui Em primeiro lugar, em nome de todos que já trabalharam em Killer Instinct Gostaria de agradecer a vocês, nossa comunidade Por 10 anos incríveis de Killer Instinct Seu apoio tornou possível que Killer Instinct continuasse funcionando E estamos orgulhosos de estar aqui no décimo aniversário do jogo Para lhe dar uma atualização que esperamos que empolgue os fãs novos e antigos Para aqueles que assistiram a transmissão de desenvolvimento do décimo aniversário da Iron Galaxy Que eles fizeram a transmissão lá na Twitch deles ontem e tal Esse texto aqui vai ser uma recapitulação Pelo que ele tá falando aqui com a gente Mas aqui estão os detalhes completos sobre como consolidaremos e simplificaremos Várias versões de Killer Instinct Para dar a todos o melhor acesso aos conteúdos complementares que foram herdados Primeiro, se você já possui o conteúdo premium, né? Que são os lutadores, skins, acessórios, etc No Killer Instinct pra Xbox barra PC ou Steam Você ainda terá esse conteúdo desbloqueado no Killer Instinct Anniversary Edition Ou seja, tudo que a gente já possui Seja na versão definitiva ou na base A gente tenha comprado algumas coisas ao longo do caminho A gente vai continuar com elas tranquilamente Nada vai ser resetado Mais informações sobre isso abaixo em atualização de versão Após o lançamento da nossa atualização de décimo aniversário Haverá duas versões do Killer Instinct A versão base do Killer Instinct será gratuito para jogar em todas as plataformas Nos consoles Xbox, seja One ou XUS Windows PC, que é a lojinha que a gente pode baixar o jogo lá no PC e tal E na Steam O jogo base de Killer Instinct gratuito Contará com um lutador rotativo semanal gratuito E modos para um jogador local e ranqueado Ou seja, eles vão manter como já funciona atualmente Com relação a essa rotação aqui de personagens Porque eu lembro que lá atrás Antes da gente ter acesso aos outros lutadores As versões do Killer Instinct trouxe ali posteriormente Eles realmente rotacionavam os lutadores aí Para a gente poder jogar de forma gratuita A edição de aniversário do Killer Instinct custa 30 dólares Isso daqui é para quem não tiver o Game Pass E para quem não tiver nenhum tipo de versão do Killer Instinct Comprado o jogo nem nada disso, entendeu? Então se você quiser adquirir essa versão de aniversário aqui Vai custar 30 dólares Ela vai incluir todos os 29 lutadores E todo o conteúdo premium já lançado Que vai incluir também um booster duplo de XP Acessórios aí de férias e muito mais Conteúdos extras aí que a gente vai conseguir, né? Aí eles estão colocando algumas imagens aqui, pessoal Essas imagens refletem justamente as informações Que eles estão passando aqui pra gente nesse texto Resumindo, estamos atualizando todas as versões do Killer Instinct Para Aniversário Edition Aqui está o que isso significa para atualizações de versão Em consoles Xbox e PC com Windows Killer Instinct Definitive Edition Ele será retirado da loja E substituído pelo Killer Instinct Aniversário Edition Ou seja, essa versão definitiva vai se tornar Essa versão de aniversário, basicamente Todas as edições definitivas adquiridas Serão atualizadas gratuitamente Para a edição de aniversário Show de bola O seguinte conteúdo classificado para adultos Incluído na Killer Instinct Definitive Edition Não será incluído na Aniversário Edition O aplicativo Definitive Edition Apresentando entrevistas com desenvolvedores Arte conceitual, trilha sonora de Killer Cuts e tal Os Killer Instincts clássicos 1 e 2 Mas tem um ponto que eles vão mencionar aqui agora Com relação aí a quem já possuir esses itens mencionados anteriormente Mas não se preocupe Se você já possui o Killer Instinct Definitive Edition digitalmente Ainda poderá baixar o conteúdo acima Mesmo depois que a Definitive Edition já for descontinuada Ou seja, quem já possuir os Killer Instincts clássicos O acesso a esse aplicativo Definitive Edition Você não vai perder Vai estar de buenas Só quem for adquirir o jogo depois Apenas na Aniversário Edition ali Não vai ter acesso a esses conteúdos Beleza? É isso que eles estão explicando aqui pra gente Inclusive reforçando aqui Nessa imagem que eles estão mostrando No Steam A atual versão Steam de Killer Instinct Somente para compra Será substituída pela Killer Instinct Anniversary Edition E todas as versões Steam compradas de Killer Instinct Serão atualizadas para essa versão gratuitamente Além disso O Permanent VIP Double XP Booster Aquele booster de XP duplo que eles mencionaram E as cores Golden God e Argent Shroud de Gargus Estarão disponíveis no Steam pela primeira vez Como parte da edição de aniversário Essas skins aqui pro personagem Gargus Que não estavam disponíveis antes na Steam Estarão E aí pra poder finalizar aqui Também estamos descontinuando todas as compras A la carte de lutadores individuais E de diversas edições Lembre-se Tudo o que você comprou anteriormente Permanecerá na sua biblioteca E você ainda terá acesso E aqui ele finaliza falando que são muitas informações E tal E se tiver alguma dúvida Poder entrar em contato com eles lá Nas redes sociais E nos fóruns também do Killer Instinct Então assim pessoal Basicamente de informações relacionadas A atualização de versão É isso tá Inclusive Eu já deixei até separado aqui Pra poder trazer pra vocês O Twitter do KI Central Onde eles trouxeram atualizações Constantemente À medida que a stream deles Foi acontecendo Lá no canal da Iron Galaxy E tudo mais né E aqui a gente pode ver Muitas das informações Que eu acabei de passar pra vocês aqui E eles mencionam também Algumas coisas relacionadas A balanceamentos Aqui inclusive Eles falam aqui Eles estão começando A discutir sobre os balanceamentos Agora Nem todos os personagens Receberão mudanças O time está priorizando Certas mudanças Eles estão comentando aqui E com relação a essas alterações Elas tendem a ser Nerfs e buffs Para os personagens aqui Obviamente né E aqui cara Nesse próximo post Eles mencionam isso Lá na live deles também Quando eles estavam fazendo Que estes personagens aqui Não receberam Nenhum tipo de balanceamento Nenhum tipo de alteração Sable Wolf TJ Combo Kanra Riptor Shadow Jago Kilgore Mira E Risako Aqui eles falam Que tem mais dois Que eles esqueceram E tal Mas daqui a pouco Eu trago o site oficial Do patch notes E aí eles mencionam Todos esses personagens lá Aqui eles comentam Sobre a versão definitiva Ser alterada Para a versão de aniversário Algumas atualizações Também referentes Aqui a Steam Que você vai poder adquirir A versão de aniversário De graça Se você já tiver o jogo Aí e tal Aqui eles estão comentando Com relação ao preço Aqui e sobre a gente Não poder acessar Os Killer Instincts clássicos Se a gente pegar Apenas a edição de aniversários Se a gente já tiver a definitiva Como eu mencionei A gente vai poder Acessar esses conteúdos De Buenas E aqui cara Por fim Eles colocaram Um link Com o patch notes Completo Do jogo Inclusive pessoal Eu vou só dar uma pincelada Aqui nesse site Com vocês Porque é muita informação Mas eu vou deixar Aqui embaixo No comentário fixado Para que vocês possam pegar E ler com calma Aqui com relação A todas as mudanças Que foram feitas Nos personagens Porque olha só Tudo isso daqui Cara É mudanças Em personagens Eu pude acompanhar Eles explicando Com relação a algumas E olha Vai mudar Bastante O meta do jogo Atualmente Com base nas mudanças Que eles fizeram aqui Em vários desses personagens Com relação aos que não sofreram mudanças Aqui eles tem a lista completa Sable Wolf TJ Combo Kanra Riptor Hissaku Cinder Shadow Jago Arbiter Mira E Kilgore E Kilgore Esses aqui Não sofreram Os ajustes Que eles fizeram Esse golpe Do Jago O Tiger Fury Light Que é a versão leve Do golpe O dano dele Foi aumentado Para 26 Antes era 18 Em Counter Hit O dano causado Por esse golpe Que antes era 24 Foi para 32 O Tiger Fury Médio dele Agora é 30 Antes era 22 Em Counter Hit Agora é 40 Antes era 28 O Tiger Fury Pesado Aqui Que antes era 26 Agora causa 34 De dano Em Counter Hit Ele causa 50 Antes era 32 Então rapaz Só com base Nisso daqui Vocês podem ver Que foram mudanças Bem significativas E tem muitas outras Aqui interessantes Que eles fizeram Nos personagens Eu estava acompanhando Inclusive eles explicando Sobre o nosso querido Fulgor Eles fizeram Algumas mudanças Bem significativas Nesse personagem Aqui com relação Principalmente Aqueles lasers Que ele utiliza E tal Então Como eu disse Pessoal É muita Muita informação Eu só queria realmente Trazer O básico Aqui das mudanças Dessa nova versão Trazer pra vocês Aqui também Relacionado A esse patch notes Pra vocês terem Um vislumbre Do que foi alterado E o que não foi Dos personagens Que estão disponíveis Esses aqui Não foram alterados Como eu mencionei Agora Muitas alterações Foram feitas Em outros Reforçando Que eu vou deixar Tudo aqui embaixo No comentário Fixado Pra vocês conferirem Quem gosta Daquele instint Eu acho que vai apreciar Muitas das mudanças Que foram feitas Aqui Dependendo do personagem Que vocês utilizam Pra jogar Eu só sei Que eu estou muito empolgado Pra poder botar as mãos Nessa Anniversary Edition E experimentar Essas mudanças Mencionaram também A questão de upscaling Do jogo Pequenas mudanças Ali na interface De usuário Também Poder ficar mais moderno Mais bonito E tudo Que a gente vai poder ver Em primeira mão Quando essa versão nova Chegar aí pra gente Então com certeza Assim que eles liberarem A gente deve fazer Uma cobertura Disso aqui pra vocês Principalmente Em lives Pra gente poder testar Porque eles também Disseram que mexeram No netcode A parte do crossplay ali Pra que as nossas Partidas online Fiquem também Ainda mais suaves Espero que vocês tenham Curtido aí meus amigos Realmente é muita informação Mas eu quis trazer Um apanhado aqui De forma mais resumida Do que foi apresentado Pra gente com relação As alterações Do querido instint Não se esqueçam De conferir o link Que está aqui embaixo No comentário fixado Com todas as alterações Aqui dos personagens E digam aqui Se vocês estão animados Pra esse novo update Eu vou adorar a opinião De cada um de vocês E meus amigos E mais uma vez Não se esqueçam De deixar o seu likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí E até mais E fuemos Meus amigos